A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei da Prefeitura que autoriza a prorrogação de contratos de servidores temporários da educação. Pela regra atual, entre um contrato e outro, o trabalhador precisa aguardar 12 meses. O texto em tramitação acaba com esse intervalo, permitindo a recontratação imediata. Os integrantes da comissão negaram vista da matéria a vereadora Cátia Maria, a única contrária ao texto. Ela alega que a mudança objetiva manter trabalhadores temporários em postos que deveriam ser de servidores aprovados em concurso, que aguardam nomeação. O que está colocado é o contrato por tempo indeterminado, criando uma cabide de emprego dentro da Prefeitura de Goiânia, deixando uma lista de aprovados no concurso público sem ser convocados. Isso impacta em quem? Isso impacta na mãe, isso impacta na qualidade do ensino das crianças que estão lá na ponta e que não sabem. Se aquele contrato vai estar na escola hoje, se ele vai estar amanhã, ele começa a dar aula, depois ele é substituído por outro contrato e acaba prejudicando a qualidade do ensino. Nesta quarta-feira, 27 de setembro, a Prefeitura publicou em dois anexos do Diário Oficial a nomeação de 465 concursados para reforçar o quadro da educação. A vereadora Cátia Maria disse que o número é insuficiente. Infelizmente, ele não cumpre nem 10% daquilo que é o déficit. Então, a Prefeitura, na verdade, deveria convocar 4.094 aprovados do concurso público, porque é o número de déficit que a Secretaria de Educação tem hoje, para professores e administrativos. Integrante da base de apoio ao prefeito, o vereador Wellington Bessa, alega que mais convocações esbarram no limite de gastos da Prefeitura. A convocação, ele observa a necessidade da rei também e a possibilidade orçamentária e financeira. Então, essa equalização, ela deve ser feita sempre e hoje o que a Finanças e a SEMAD entenderam como possível foi essa convocação dos 465, alcançando pedagogos, professores de áreas e também servidores administrativos, mas eu acredito que ainda virão várias outras convocações para atender a comunidade goianiense. O Wellington Bessa e outros vereadores da base negam que as mudanças das regras dos contratos temporários prejudiquem a nomeação de efetivos. Os temporários, eles exercem uma função muito importante na substituição de pessoal permanente, vacâncias temporárias. Então, essa convocação que ocorreu na data de hoje, nós ainda demandaremos um tempo mínimo de 30 a 60 dias para que ele possa iniciar efetivamente. Então, esses temporários, eles serão um contrato prorrogado até o final de dezembro, apenas para aguardar esse prazo aí de tomada de posse e entrada em exercício desses servidores. Na CCJ, o projeto sobre contratos temporários recebeu uma emenda dos vereadores Wellington Bessa e Henrique Alves, que agora segue para dois turnos de votação no plenário. Com a mudança, a renovação do contrato só poderá ser para um cargo diferente daquele que o servidor já ocupa hoje e vai depender de um processo seletivo de provas e títulos e não mais apenas de análise de currículo como é feita hoje. A própria secretaria vai prever aquilo que vai ser cobrado, claro, o que vai estar nessa prova. Agora, é necessário que tenha minimamente uma prova, uma avaliação por escrito ou online, não sei a forma como ela será feita. E, obviamente, a titulação, a capacitação, pós-graduação, mestrado, isso tudo conta ponto para que o servidor possa adentrar na rede. Isso, inclusive, para evitar um problema, inclusive, do município, de que esse servidor, que é temporário, ele não se perpetue ad eternum na mesma função, para que ele possa continuar na rede, mas mediante uma outra função. Então, é algo justo, é algo que, inclusive, acontece em outros municípios e é uma emenda que nós colocamos para tornar o processo um pouco mais imparcial. Autoriza também a secretaria a fazer um processo seletivo mais bem elaborado, com provas, onde a gente consegue ter uma qualidade melhor no processo de seleção. Para que não hajam, sistematicamente, prorrogações na mesma função, para que esse trabalhador, ele possa se qualificar, possa seguir na sua qualificação e obter, após, a possibilidade de passar num concurso também. E aí